Música Você sabe como funciona o tratamento estético da bioplastia, mais conhecido como cirurgia sem bisturi? Saiba como é na reportagem de Brenda Costa. Música Há 40 anos no mercado de trabalho, Judite Coelho, que é bastante vaidosa, é conhecida por fazer as massagens com cremes manipulados. A bioplastia é uma técnica de rejuvenescimento, também conhecida como plástica sem bisturi. Formada em cosmetologia integral na Argentina e especializada na França, Judite decidiu trabalhar na área da estética. Hoje em dia, todo mundo deseja esconder as famosas rugas e aquelas papadinhas. Só que ninguém imagina que passar por essa transformação não precisa passar por nenhum processo cirúrgico. E o resultado é rápido e sem cicatrizes. Vamos conhecer um pouco da plástica sem bisturi com Judite Coelho. A plástica sem bisturi é uma renovação celular. Trabalha colo, pescoço e rosto. A cliente passa primeiro por uma limpeza rigorosa para renovar a pele. Em seguida, eu vou fazer as massagens com fórmulas. O sucesso da chamada plástica sem bisturi está nos cremes usados. Então, eu preparo a graduação das fórmulas com graduações de acordo com a necessidade de renovação de cada pele. Com essa fórmula, com esse creme, que são várias matérias-primas incorporadas, eu vou então fazer as massagens sempre com movimentos ascendentes, onde vai trabalhar o pescoço, a região mais dificultosa para ser trabalhada, porque não pode cortar. A bioplastia começa com a limpeza da pele. Depois, é aplicar um creme e uma máscara facial. No fim, essa máscara é retirada e é passado um líquido tonificante. E aí A bioplastia começa com a limpeza da pele. Eliângela Cássia explica por que decidiu fazer o tratamento de estética. Por ser muito vaidosa e ter pequenos detalhes na pele, eu resolvi, por vaidade, melhorar um pouquinho a pele também. O tratamento é feito em 10 sessões. As primeiras 5 vai dar uma melhora na pele. As outras 5 vai modelar o rosto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri